Música O sacrifício vivo se entregou ao fim Com armas de amor ele entrou até o fim Vestido de silêncio, semblante araditou Para todos que eu creio na luz, papai o meu E subiu na terra a cruz, sem nada a reclamar Condei o mar pulado que sofreu por minha paz E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus Minha história dividiu o fim Antes de Deus, Deus saiu nele Deus saiu nele Deus saiu nele Deus saiu nele O sangue de Jesus Aproquece o sangue de Jesus Que foi curado pelo sangue O discretionário Que foi curado pelo sangue Que foi curado pelo sangue O sangue de Jesus 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 Amém. 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 Amém.